Começa em instantes a transmissão do Programa 360, a Rede Negócios, seu portal de compra e venda. Piscou, fechou! Começa em instantes a transmissão do Programa 360, a Rede Negócios, seu portal de compra e venda. Piscou, fechou! Começa em instantes a transmissão do Programa 360, a Rede Negócios, seu portal de compra e venda. Piscou, fechou! Olá, seja bem-vindo ao Programa 360. E se você quer um motivo, eu te dou 360 motivos para você ficar com a gente e encontrar o imóvel dos seus sonhos. Programa 360. Oferecimento, conceito imóveis. Excelência em vendas e locações de imóveis. Se você quer um bom motivo para investir, a Schneider Corretoras de Imóveis traz terrenos incríveis para você. Eu estou no condomínio Vale dos Vinhedos e aqui nós temos uma linda história. Por muitos anos, essas terras foram cultivadas por extensas videiras para a fabricação de vinho da família Escardeganha. Lindo, não é mesmo? Que energia boa estar aqui. E para começar, eu quero te apresentar toda a área de lazer do condomínio. Vamos lá? Música Música Cuidadosamente planejado, o condomínio foi inteiramente pensado para ser único, com uma estrutura completa de lazer, um espaço gourmet, uma churrasqueira convidativa e um amplo salão de festas, que você pode trazer seus amigos e reunir toda a família. Música E olha só essa piscina, tenho certeza que você vai se encantar. É diversão garantida para você e para toda a sua família. O condomínio ainda conta com espaço fitness, pista de caminhada e para seus filhos um playground. E portaria 24 horas. Música Música São tantos detalhes que até perdi a hora. O sol já se pôs e estou deslumbrada com essa vista maravilhosa. Essa vista pode ser sua. Meu nome é Patrícia Schneider e eu estou aqui para te ajudar a escolher a melhor vista aqui, do condomínio Vale dos Vinhedos. Espera a sua visita. Música E eu quero esse pôr do sol como vista para a minha vida, hein? Mas se você quer uma opção como um apartamento, olha só. Localizado no centro da cidade, muito próximo do novo hipermufato, supermercado Toseto, Catedral, Shopping Paladium e Parque Ambiental. Conheça agora um lindo apartamento no 11º andar do edifício Renoir, que oferece 335 metros quadrados de área total, sendo 210 metros quadrados de área privativa de puro conforto e requinte. Com amplos espaços e isolamento acústico para que você e sua família possam compartilhar os melhores momentos. Além da vista panorâmica privilegiada para o parque ambiental e a excelente luminosidade, você poderá contar com sala dois ambientes, cozinha americana e amplo espaço gourmet com churrasqueira. Os acabamentos de primeira deixam os ambientes ainda mais completos, como piso em porcelanato, molduras em granito, café imperial na bancada, pia e moldura da churrasqueira. O pilar revestido em mármore espanhol, granito no piso da cozinha, lavanderia e banheiros dão um toque todo especial para o apartamento. Na área íntima oferece quatro confortáveis quartos, sendo dois suítes, um suíte master com sacada e banheiro social. Olindo piso em madeira importado de alta performance nos quartos e acabamentos de parede nos banheiros com pastilha, elevam ainda mais o conceito do imóvel. A sacada da suíte principal é um espaço à parte, com vista privilegiada da cidade. E para sua maior comodidade, o edifício Renoir ainda conta com um belíssimo salão de festas em alto padrão completo e decorado, em vista em conforto e segurança. O amplo espaço Kids e Brinquedoteca oferece diversão de sobra para as crianças, aliado a muita segurança. Na área externa, ainda conta com um amplo espaço, com sacada em 360 graus. Motivos tem de sobra para você se encantar. Então agende seu horário e venha conhecer esse magnífico empreendimento. Vista é o que não falta nesse apartamento, né gente? Mas se você ainda quer uma casa, hum, então olha o que vem por aí. E hoje estou em um dos bairros da cidade que surgiu e se desenvolveu nas proximidades da Igreja São José. E na cidade, a referência de qualidade de vida. Eu sou Patrícia Schneider e convido você a conhecer essa residência de alto padrão, que você vai se surpreender. A residência possui 193 metros quadrados de muito bom gosto. E com atenção aos detalhes, deixa o imóvel ainda muito mais bonito. A iluminação natural faz com que os ambientes fiquem muito mais aconchegantes. Música Música Se inscreva no canal. Dá só uma olhada nessa cozinha com a área gourmet integrada. Já se imaginou cozinhando enquanto seu marido e amigos fazem aquele churrasquinho no final de semana? Se você ainda não comprou o seu imóvel, antes de fechar qualquer negócio, eu convido você a vir e conhecer essa linda residência. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Se é espaço que você procura, então acompanhe este imóvel localizado no bairro Nova Rússia. E hoje eu trago uma belíssima residência localizada da Nova Rússia. Muito próxima ao Shopping Total e de fácil acesso pelas avenidas Ernesto Vilela e Dom Pedro II, fazem com que o seu caminho até o centro da cidade se torne em minutos. Então eu gostaria de convidar a você para entrar e conhecer essa linda e maravilhosa residência. Vamos lá? O espaço é o que define esse imóvel, que pode ser utilizado como residencial, ou comercial. E aí convido você para vir e conhecer pessoalmente esse imóvel. E a Construtora Independência traz agora excelentes opções e sobrados. O Newcastle, localizado no coração do Jardim Carvalho. É uma excelente opção aí de morar com qualidade. Vem conhecer com a gente o seu futuro endereço. Sobrados são construções inteligentes que ganharam gosto popular. Pensando nisso, eu trago para vocês uma excelente opção de sobrados localizado no coração do Jardim Carvalho, muito próximo do centro da cidade. E eu quero apresentar a vocês o Newcastle. take the pill from your pocket and use it to keep you afloat. Oh, your eyes see the back of your head as you're swallowing hold. E você não vai se sentir, você não vai se sentir. Você não vai se sentir, não vai se sentir, não vai se sentir. E o som do music é o único que você tem que manter. Eu já o que foi muito, 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 muito. Eu já o que foi muito, 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 muito. Música Falando em condomínio, conheça agora ótimas opções em residências. Apenas 5 minutos do centro, localizado no Jardim Independência. O Residencial San Marino é uma excelente opção para quem procura conforto, aliado a muita segurança. Música Sejam bem-vindos ao Condomínio San Marino, localizado do coração de Jardim Carvalho, muito próximo aos supermercados Condor, Tozetto, muito próximo ao Parque Monteiro Lobato. Para você que não quer investir muito, mas busca localização e comodidade, esse é o Condomínio. Música 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 Repensar, renovar, realizar. Para comprar sua casa, a Patrícia repensou e fez um consórcio a Demilar. E valeu muito a pena. Enquanto o Marcos repensou para aumentar a produção. Próxima safra promete. Já o Bruno repensou o futuro e fez um investimento. E agora, eu estou tranquilo. Nós também repensamos. Agora a Demilar e a Demi Motors são a DemiCom consórcio de imóveis e consórcios de veículos leves e pesados. A DemiCom vem realizar com a gente. Continue com a gente que a gente já volta com mais programa 360 para você. Música Música Repensar, renovar, realizar. Para renovar a frota da empresa, o Jorge repensou e fez um consórcio a Demi Motors. E olha, foi um ótimo negócio, viu? Já a Kátia repensou e trocou de carro. E é lindo. Já o Miguel repensou e agora tem um carro próprio para trabalhar. E ainda aumentei minha renda. Nós também repensamos. Agora a Demi Motors e a DemiCom consórcio de veículos leves e pesados. Também consórcio de imóveis. A DemiCom vem realizar com a gente. Música 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 Já pensou em vender ou alugar o seu imóvel? Conheça agora 5 motivos para você deixar o seu imóvel com a conceita imóveis. Tempo é dinheiro. Por isso, trabalhamos para otimizar o tempo de venda e locação do seu imóvel. Nossa equipe é extremamente qualificada, com profissionais credenciados pelo Cresce e sistema Cofesse de avaliadores de imóveis. Tem a segurança na avaliação do seu imóvel, garantindo que ele esteja dentro dos valores reais do mercado. Seu imóvel presente nos principais e mais acessados portais de imóveis de todo o Brasil. E o melhor, não se preocupe com um possível atraso para receber o seu aluguel. Nós, da Conceito, garantimos ao proprietário até 3 meses de aluguel. Abra a porta para a Conceito Imóveis. Procuramos imóveis para alugar ou vender no seu bairro. Entre em contato conosco e saiba mais. Conceito Imóveis. Excelência em vendas e locações de imóveis. Música Vocês devem estar achando que eu só fico aqui, né? Nesse cenário maravilhoso aqui da toalha. Não, eu também fui conhecer um imóvel. Vem comigo. Música Música Deu para perceber que eu já estava praticamente me sentindo em casa, né? Sensacional esse imóvel. Mas tem mais. Dentro do mesmo condomínio, tem uma outra casa. Você vai adorar. Música 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 E agora eu te convido para conhecer uma belíssima residência com espaços ideais aí para o convívio de toda a família. Música 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 Você gosta de piscina aquecida? E gosta de apartamento? Tem uma opção imperdível para você. Música 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 O que é isso? 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 E o programa 360 fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Curta, compartilhe nas redes sociais e conte para todo mundo que aqui tem os melhores imóveis da cidade. E até a próxima. Programa 360. Oferecimento, conceito imóveis, excelência em vendas e locações de imóveis.